Vamos começar aí com o nosso grande tema principal, que nós vamos falar aí do estilo skatista. Eu achei interessante trazer esse estilo, muitos já estão ligados aí, que a gente vai acabar puxando muito para o streetwear, porque o streetwear, ele vem dessa pegada do skate, né? Vem dessa pegada da rua, essas paradas aí mais urbana. Então, essa pegada skatista, ela vai... Ela vai se assemelhar em vários aspectos muito o estilo streetwear. Mas aqui a gente vai tentar dar um foco nessa pegada, porque o skatista, ele é um pouquinho mais underground, né? Ele é um pouco mais largado, ele é um pouco mais solto, né? Então, vai dar essa pequena diferenciada aí, por ser uma coisa mais solta, mais leve, né? E mais, vamos dizer assim, desconfortável e tal. Então, vamos começar aí já mostrando as imagens, que eu acho que fica mais fácil a gente conseguir identificar essas diferenças e mostrar o estilo skatista um pouco mais fácil, que é uma pegada que já tem há muito tempo aí, né, galera? Então, desde sempre que o skate já está aí bombando, já tem aí o estilo skatista, que a galera já tem uma ideia na cabeça quando se fala dele, né? Então, essa aqui é a primeira imagem, essa aqui é um skatista meio Nutella, né, mas... Nutella, meio Nutella e tal. Mas aí que tá, a gente já tem algumas coisas que vem muito do skate, que é realmente a meia de cano longo, que é exatamente até para proteger do skate. E aí o resto... É muito Nutella esse skatista. Moletãozinho e tal, mas geralmente o skatista, ele não tem essa... A bermuda curta, geralmente ela é comprida, ela é mais comprida do que, vamos dizer assim, o caimento mais tradicional ali perto do joelho. Mas aqui já dá para ter uma noção, vem muita questão de moletom, né? Mas aqui ele tá muito burguês. Tá, como eu falei, o skatista não usa esse alquim aí. Não, não usa essa bermudeca aí, é o cara que só vai andar de skate no Ibirapuera, domingo de manhã, a cada três meses, tá ligado? Exatamente. E aí também dá para desalientar o tênis, né? Os tênis são reforçados, são esses tênis mais básicos, né? Mas... É quase tempo o tênis mais chapado, né? Baixo, e aí... Então quase sempre a galera gosta de utilizar, é mais confortável, ele não fica tão apertadaço, né? Então ele dá uma folga, ele fica até um pouquinho mais larguinho. Mas esse daqui é legal, esse estilo só para comentar, o que eu falei lá na análise do estilo anteriormente, que você consegue, num estilo mais moderno, você consegue ir oscilando entre um mais street e um mais classicão, como eu falei, e colocar alguns pontos de referência. Nesse caso, o cara tá mais para um estilo mais moderno do que para um estilo streetwear. Só que aí ele tem essa referência do tênis, bem característico, da médica no alto, que é um pouco mais característico. Então ele acaba passando ali, só uma referência do street, do skate e tal. Mas, prioritariamente, aqui ele tá com uma pegada mais moderna, porque realmente um cara do skate em si não vai usar a bermudia tão curta, né? Então apertamos justos. Eu acho que aqui é mais uma referência, de uma leitura do estilo skatista, mas não é ali o tradicionalzão mesmo. Aqui já é um... Também é meio Nutella, mas aqui é mais... Dá para você ver também realmente esse jeito de você usar o estilo skatista no dia a dia. Ali você vê que ele tem o tênis baixo ali, branco, você tem a meia ali mais comprida, aí ele quis meter uma cor, aí o resto você pode ver que são roupas mais compridas, a camisa um pouco mais comprida mesmo, bem confortável, uma bermuda também mais solta. Então fica essa pegada aí mais tranquila, mais... Vamos dizer assim, um streetwear um pouquinho mais solto, um pouquinho mais desleitado entre elas. Mas aqui eu acho que é uma boa referência, assim, de skate e street pra você que... Pô, tem uma parada aqui que a gente sempre fala, nem sempre quando a gente fala de street... A mochila também, né? Essa pegada que senta... Quando a gente fala de street, a gente tá falando de algo que tem que ser... O cara só tem que usar roupa larga e ficar super desleixadão. Aqui tá com uma boa exemplo de como você consegue ainda estar no street, ainda tá com essas pegadas um pouquinho mais largas, um pouquinho mais confortáveis, vamos dizer assim. E ainda assim, tá dentro de uma proposta que você consegue ir pra qualquer lugar e ficar estiloso. Nesse caso aqui, ele tá, como ele falou, com o tênis, tá com a meia de cano alto, que é uma puta referência. E a bermuda e a camisa, você pode ver que nada é muito justo. A camisa é bem mais larguinha, com bastante movimento. Ela fica ajustada ao corpo, mas sempre tem com um pouquinho a mais de pano ali, um pouco mais de folga, nada muito apertado. E a bermuda, a mesma coisa. Então, realmente, talvez uma boa referência pra você que curte o skate, curte o street, mas, por exemplo, sabe que você não vai conseguir ir com um bermudão super largo, uma camisa largona também, um tênis todo fodido pra algum lugar que você costuma visitar. Então, você consegue ainda permanecer na sua essência street e consegue transitar por muito mais lugares com uma pegada como essa. Exato. Próxima. Aqui é uma pegada skatista, mas aí ele é bem... Vai pra um negócio do street, mas é um estilo skatista e bem moderno, né? Bem atualizado e é bem interessante. É um estilo bem... e vai bastante... vai quase... Aqui é quase um streetwear bem daquele mais... Que a gente já mostra bastante aqui, mas aí tá os elementos todos aqui. A gente tem o tênis mais esportivo mesmo, um pouquinho mais parrudo ali, né? O tênis Nike. Ali tem a meia de cano alto e aí tem... Por exemplo, o caimento, eu acho que é legal o caimento da bermuda, que ela não tá tão larga, ela tá solta, mas ela tá numa medida. E aí a camisa é mais comprida. Aí a pegada skatista vem bastante boné. Então, vários estilos aí de skate sempre vai vir o boné, que o boné ali é uma marca, vamos dizer também, do estilo skatista, do skate. Então, funciona bem. É, esse é o estilo, onde assim, padrão skatista, num street realmente um pouco mais moderno, mas é realmente bem padrão, com tênis, com meia, com a bermuda aí realmente um pouquinho mais larguinha e tal. Um pouquinho no joelho, um pouquinho abaixo. Dá pra exagerar mais, se é ainda mais baixo e tal, mas aqui já tá bem largo. Eu acho que aqui a gente não nota que é tão largo, porque o cara tem a perna bem grossa. Mas, enfim, realmente é bem largo. A camisa é um pouco mais oversized e tal, e o bonézinho realmente, eu acho que é. É, inclusive, passar um bizu aí pra galera, que realmente, por exemplo, o cara tem uma puta canela grossa. E ele tá usando a meia bem alta. Então, ele vai aumentar ainda mais a perna dele. Se essa bermuda dele passa ali do joelho, arrebenta tudo que ele achata. Achata muito, entendeu? Parece que ele é bem baixo. Até que uma dica que eu tenho pra quem tem a perna mais larga, geralmente um pouco mais curta, porque geralmente quem tem a perna mais larga tem a perna também mais curta, é usar, em vez de usar a meia de cano alto, usar de cano médio. Tem as meias de cano médio, funciona melhor. É que aqui no caso ele quis usar de cano alto, porque o tênis dele já tem um semi-cano ali, e o cano médio ia ficar só com uma linha acima. Aí, realmente, deu uma complicada pra ele. Claro que aí ainda tá no limite, mas realmente, porque tudo colabora, né? A meia de cano alto, a bermuda aqui é um pouco mais larga, e a camisa oversized tá por cima ali, aumentando ainda mais o tronco dele, porque a camisa oversized já tá um pouco mais comprida. Então, ela tá tomando ainda um pouco mais da parte da perna. Então, parece que ele tem um tronco grandão, e a perna pequenininha. Isso aí, o próximo. Aqui é o Just Bieber, né? Just Bieber também, pra galera que não tá ligada aí também, ele é do skate também, ele anda de skate e tudo. E aqui ele tá com umas peças mais oversized, né? Tá com a camisa oversized daquela, que é muito skatista também. A toquinha também, que funciona muito no estilo skatista. Aí a calça de moletom também, que funciona bem. Então, esse aqui é um estilo muito usado aí pela galera. Somente essa pegada skatista, o oversized vem muito, tá ligado? É, que é realmente padrão. Você vê que ele conseguiu combinar cores também. Então, ele tá com uma camisa oversized mais meio creme, quase branco. Tênis também meio creme, quase branco. E uma calça verde musgo ali, que é mais neutro também. E realmente, a toquinha e a camisa oversized é bem padrão do skate, né? Normalmente, a galera do skate mesmo usa mais bermuda do que a calça, até porque pra gente achar que é mais fácil, né? Pra andar, facilita e tal. É, mas tem uma galera que anda de calça pra não ralar. Também, também. Massa aí, eu acho que realmente tá bem padrãozão o skatista. Próxima. Aqui é uma, vamos dizer assim, é uma releitura, né? Vai até pra uma pegada mais rapper. Mas, é legal que a gente mostra aí que esse estilo de você usar essa sobreposição de camisa xadrez com a camisa básica branca funciona muito. Não precisa nem de ser branca a camisa por baixo, mas geralmente uma camisa básica de uma cor só. E essa camisa xadrez por cima é uma pegada que se usa muito no estilo aí mais skitista. Lógico, essa calça aí não funciona porque pra andar de skate não funciona muito porque ela é mais pesada e tal. Então, pode atrapalhar um pouco. Mas o tênis também é um tênis meio de camurça que também a galera usa bastante no skate. Então, são pegadas aí que usa porque os rappers também acaba... Acaba que hoje em dia tudo é meio que vai pegando os elementos e tal, né? Sim, sim. É isso, não tem muito. Então, o próximo aí aqui é um cara que anda de skate mesmo pode ver que aqui tem os elementos todos. Um tênis baixinho, casual. Bem casual, bem de boa. Tem a meia de cano alto. Aí tem essa calça aí que eles usam bastante também que é meio de estágia mas ela é mais solta. Isso que eu ia falar. Realmente, essa sarginha aí e esse tênis mais baixo ela usa bastante mas bem pequenininho porque eu acho que facilita para os caras fazerem as manobras. Então, é um tênis mais chapadinho e ele é até um pouco mais apertado não chega nem a ser tão largo. Tem muita gente que eu vejo utilizar esse estilo, né? E acaba dando essa variação de uma calça mais larga com um tênis mais... mais... justo. Exatamente. Uma boa opção. Penúltima imagem aqui é uma pegada que a gente já pega para uma pegada que vai indo já para um streetwear onde já pega uma pegada mais moderna uma coisa mais para você usar no dia a dia mesmo e aí vem a calça tênis e a camisa básica aí um pouquinho mais mais larga e aqui ela já vai o estilo já vai indo bem para o streetwear com o streetwear vamos dizer assim que é uma modernização do estilo skatista que é essa pegada mais urbana aí. Eu acho que a grande diferença do skatista para o streetwear é que na maioria das vezes o streetwear ele é um pouco mais solto então assim ele consegue ser mais vamos dizer assim mais casual vamos dizer assim do que um street mais moderno como você que nem isso aqui dá uma pegada mais moderna você pode ter com uma calça meio cargo que não é tão larga ele tem os vincos mas ele é um ajustado que é propositalmente para ter vários vincos mas não tem tanto movimento a calça e a camisa assim é mais oversized então normalmente o skatista ali ele usa menos coisa apertada menos justa é ainda mais largo mais casual mais solto mais confortável e até mais simples do que o street mais sendo usado hoje em dia e para finalizar aqui o que a gente quis pegar também é uma pegada indo por uma pegada mais moderna mas o interessante que é o moletom acho que o que eu peguei mais aqui que eu me apeguei mais nessa imagem mais exatamente que o estilo skatista vem bastante esse moletom raizão mesmo tradicionalzão e o All Star esses tênis mais antigos também funcionam tem muito cara que usa o tênis All Star esses tênis aí desse estilo que funciona bastante com o skate aí vem a meia a meia de cano alto que sempre deve estar presente e tudo mais bonezinho também e é isso e esse aí é o estilo skatista